Fundos imobiliários não servem para nada, você ganha na renda e perde na cotação. Olha só que legal, quando você pega aqui o gráfico de 2016, 17 até 2019, o IFIX chegou a subir 60%, só em 2019 ele subiu 30%. E agora a gente vê ele meio lateralizado, depois caiu, a Bolsa recuperou mais rápido, claro, a Bolsa tem uma velocidade de perspectiva melhor do que o fundo imobiliário. Então, muito cuidado com isso. E a inversa é verdadeira, eu vejo muitas pessoas na hora de falar assim, fundo imobiliário, eu acho que é até um tema que a gente vai falar daqui a pouco, eu já estou passando o carro na frente dos bois. Ah, o fundo imobiliário não é bom, porque eu olhei aqui os rendimentos e eles não corrigiram pela inflação. Oras, você não pode olhar só os rendimentos, você tem que olhar o rendimento mais a cotação. E eu aqui não vou falar para não ficar muitos números, mas eu peguei KNRI, HGBS, HGRE, HGLG, todos esses fundos, que tem mais de 10 anos de história, todos esses fundos conseguiram um retorno composto, considerando o rendimento mais cotas, acima da inflação. Então, é muito importante vocês entenderem que fundo imobiliário é um composto de rendimento mais cotas e valor patrimonial fazendo meio de campo entre os dois. Então, muito cuidado. Eu vejo pessoas lacrando que o fundo imobiliário não é bom por causa dessa ineficiência da inflação. Só que você tem que lembrar que tem muitas ações, eu não vou citar porque eu não sou especialista, mas eu olhei antes de falar. Muitas ações de bancos, muitas ações de elétricas, muitas ações de seguradoras, que estão com os dividendos também, com as suas receitas também em queda. Por quê? Porque nós fazemos parte de um contexto macro e microeconômico, dependendo de cada um. E aí as pessoas querem que o fundo imobiliário seja uma ilha isolada, que faça chuva ou faça sol, não importa se o meu locatário está em crise, ele vai ter que repassar a inflação. Então, de novo, para concluir a minha parte aqui, as pessoas querem que o fundo imobiliário seja um fundo imobili mágico, imobili mágico. Ou seja, não é fundo imobiliário, é fundo imobili mágico, ou seja, tudo vai dar certo na vida do investidor. Ah, Barone, mas as emissões foram mal feitas. Gente, eu já falei e repito, nós passamos por essa dor, e eu acredito que essa dor vai ser muito atenuada daqui para frente, porque nós temos hoje vários fundos imobiliários que já têm robustez o suficiente para crescer de uma maneira mais gradual. Os fatores de proporção menores, os custos menores e mais dentro da base. Então, eu acho que aquela explosão que nós vimos de 2017 até 2020, 2021, isso deve ter ficado no passado, essa é a minha aposta, tá bom? É para isso que eu estou acreditando. Eu não acho que nós vamos ter agora uma emissão de um fundo de shopping que vai crescer o patrimônio em 80%. Eu acho que agora não vai ter mais isso. Vai ser 10, 15, e daqui uns dois, três anos vai ser 5, 7, e daqui um tempo vai ser 3, e aí a gente chega no estado da arte do fundo imobiliário, onde o crescimento já não tem mais poder de impactar os rendimentos e essa diluição que tanto incomodou os investidores. Falei demais. China. Vamos lá. A questão dos fundos imobiliários, o que a gente tem que ver? O recorte que foi feito. Então, a gente tem um recorte de um determinado tempo. Então, você teve, em 2008, o auge da Bolsa de Valores em dólares. Até hoje, a nossa Bolsa de Valores em dólar não se recuperou da cotação que tinha em 2008. Então, aí tem 14 anos que a gente não consegue voltar para o que a gente era. E o fundo imobiliário tem mais ou menos esse tempo. Um mercado mais ou menos maduro, minimamente maduro, tem 10, 15 anos. Então, a gente teve duas subidas de taxa de juros, na época da Dilma, 14%, e agora a gente está indo para os mesmos 12, 13, 14%, em pouco tempo, dentro desses 14 anos. E essa parte de subida de juros, ela afeta muito os fundos imobiliários. Então, dentro desse recorte, a gente teve um monte de coisa complicada. Teve a crise de 2008, teve a grande crise de 2013, 2014, a pandemia agora, a guerra. E se você pegar esse recorte, como o Barone falou, a gente teve ainda um retorno interessante dentro dos fundos imobiliários. Então, se você analisar o retorno dos fundos imobiliários, ainda assim, mesmo com esse tanto de problema que teve de 2008 para cá e com a nossa Bolsa ainda mais baixa em termos de índice do que estava em 2008, dolarizada, você ainda teve um retorno interessante dos fundos imobiliários. Então, depende muito do recorte que é feito. O que é longo prazo para você? Para uma pessoa de 60, 70 anos, 10 anos é mais do que longo prazo. Então, se pegar só esse recorte, realmente não foi aquela espetacular. Mas a pessoa que pegou as subidas que o Barone falou, que chegou a 60% em 2019, só em 2019 deu uns 30% mais ou menos. Então, vai depender muito desse recortezinho que você vai fazer para você saber o retorno que teve. Mas, ao longo prazo, longo prazo que eu estou falando assim, o que a gente vai deixar para os nossos bisnetos, com certeza, é uma renda anualizada, na faixa de 6 e pouco, 7% ao ano, ao longo de bastante tempo. É isso. China, antes de passar para o Elon, bem rápido, eu peguei aqui a HGRE, quem colocou R$1.000 no fundo lá em 2019, 2009, 2009, quando ele começou, R$1.000 teve R$3.373. Quem colocou no IPCA, R$2.145. R$3.333 contra R$2.145. Então, teve uma bastante folga aí. Ah, mas o rendimento não subiu aqui, eu falei, gente, não se olha só o rendimento, olha o que era o fundo lá, fundo de investimento, fundo, todos os ativos, ele é risco, retorno e liquidez. Como é que era o HGRE, o HGLG, o KNRI, há 10, 11 anos atrás? Qual era o risco desses fundos pelo fato de terem um portfólio muito menor? Qual era a liquidez desses fundos? Então, é um outro veículo hoje. E as pessoas esquecem de considerar que o que aconteceu no Brasil nessa década foi extremamente desafiador e mesmo assim ganhou aí R$3.300 contra R$2.145. Elon, eu vou pedir só para nós, agora eu vou me incluir na lista, a gente vai ter que acelerar um pouquinho porque tem lá até perto das oito ali. Vamos lá, Elon. Eu acho que isso daí é uma meia-verdade. Por quê? Você tem ciclo. Você tem ciclo que realmente você vai perder na cota e os rendimentos podem ou não cair. E você tem ciclos de alta que você vai ganhar na cota e os rendimentos podem ou não subir. Então, é uma meia-verdade isso que a pessoa está dizendo. Você tem momento de queda que a cota vai desvalorizar? Tem. Mas como está o rendimento geral da sua carteira? Ele está adequado? E aquilo que você colocou está dentro do seu risco e ele está adequado? O retorno comparado aos outros ativos está adequado? Então, assim, a gente não pode entrar nessa armadilha do mundo ideal. Ah, eu entrei lá na época que estava tudo bom, o fundo imobiliário só sobe, rendimento de 1% ao mês. Cara, isso não é para sempre. É um ciclo. Tem época que você vai ganhar, tem época que você vai perder. Mas se você comprar sempre e comprar muito com grande frequência, você vai se manter perto da média. E na média, as coisas vão subindo ao longo do tempo. Tanto os rendimentos, porque vão sendo corrigidos os aluguéis, vão sendo corrigidos os contratos, quanto a valorização dos imóveis. E aí você está perto de uma média mantendo aquela taxa de crescimento anual da sua carteira. E, ó, mamão com açúcar. Para de achar chifre em cabeça de cavalo. Que não é assim que as coisas vão funcionar.